Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu vou ter o time de vencer. Eu vou ter o time de vencer para fazer o time de vencer. Espero que você possa ver os campeonatos de Superdust. Esteban, você pode ir para o time. A primeira vez que ele vai ter o jogo de superdarts 2010, ele vai ter uma jogada de superdarts 2010. Bem, a segunda parte de Roinede. Depois de Roinede, continente peloachoframe. Bem, o link para ocio dos. Ponga ocio doce. Por que o oço do Boilha, Roinede. Boilha! 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 Tchau. 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 Aplausos 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 PALU ROYDEN 3連続ハットでフィニッシュ圏内に O que é isso? E aí Stéphane, 20, 18 ou open no 7 mark 好調 na滑り出し ロイデン, 17のベッドで大きく得点オーバー ステファン, 20の5マークで同点に ロイデンここで18, 20をクローズ ステファン 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Onde Ch Obrigado Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 100万ドルの夜景の下繰り広げられた激闘 初の海外からの出場選手 香港ダーツプレイヤーの思いを乗せて スーパーダーツ2010の舞台に立つ